Muito bem, estamos juntos mais uma vez com os caras E você está preparado, né? Pra você ter ideia, o cinegrafista de hoje é meu querido Neguinho de luxo, Adriano Sampaio Tá jogando duro aí Olha, o meu repórter Jefferson Costa Jefferson Costa está numa das regiões mais movimentadas de Salvador Cobrindo o dilúvio Porque o cacau caiu esta manhã de segunda-feira aqui em Salvador E o Jefferson tem notícias quentes Ou melhor, molhadas Para trazer pra gente Vem, Jefferson Marzon Silva, estou aqui diretamente da Avenida General San Martins Uma avenida muito conhecida aqui em Salvador Pelo grande número de carros que circulam por essa região Nesta região, tudo completamente alagado Após a chuva de hoje pela manhã Deixou tudo completamente alagado aqui nessa região Os motoristas estão trafegando com bastante dificuldade E não é só isso O alagamento pode causar alectoaspirose e outras doenças Então, nós perguntamos se uma chuva tão rápida quanto essa está causando isso Mas isso fosse uma chuva mais forte Olha para a cena, Marzon É muita água, Marzon Silva